Atenção, atenção, peraí minha gente. Atenção, o Bonitão acaba de chegar no local do acidente. Atenção, 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 Bonitão acaba de chegar no local do acidente. Cadê o Bonitão comigo? Chama o Bonitão! Tô de volta, hein? Oi, bem-vindos da TV Rapaz, nós estamos em cima de um dos viadutos da BR-230 no sentido de um pessoal cabedeiro, mas especificamente em frente à entrada do Jacaré, o ponto de sol mais belíssimo do Brasil. Onde uma colisão envolvendo dois veículos, deixou o saldo de uma pessoa levemente ferida, que está sendo atendida ali no interior da Brasileira do SAMU. E é claro, a Polícia Militar parou aqui, principalmente para sinalizar a área, para evitar novos acidentes. Porque o trânsito aqui tá um pouco complicado, tá um pouco, né, ou seja, prejudicado devido a essa colisão mesmo, em cima aqui de um dos viadutos que liga João Pessoa a cabedeiro. Então, vamos lá, vamos atravessar aqui para a gente ver aqui no detalhe, esse é um dos carros envolvidos, este Logan, né, ficou com essa parte esquerda aqui, lateral do motorista, totalmente, fácilmente destruída na parte dianteira. E aí, a pessoa que está sendo atendida aqui, no interior da unidade do SAMU, recebendo os procedimentos médios, mas graças a Deus, com o coletivo cervical, mais consciente orientado, é um cidadão aí, já, é... aparentemente tranquilo, a certa idade, já, se recebendo os procedimentos da equipe socorrista do SAMU, já está com o coletivo cervical no pescoço, e aí, recebendo atendimento ainda para daqui ser levado. É, é família seu, sargento aí? É família seu, não? Não, não, não. Não, não, havia atuação na hora do acidente. Hora aqui, foi, sargento, e parou a aventura para sinalizar para evitar o acidente. É possível, eu estava vindo de direção, acompanhei, quando viu o acidente, e parei para sinalizar e dar apoio à vítima. Foi solicitado uma aventura do resgate, uma aventura do SAMU, ele está sendo medicado aqui, consciente orientado, como você viu, já foi acionada por Sardovera para fazer todos os levantamentos e tomar a divisa providência. O motorista de um dos veículos, é isso? Ele é motorista desse Logan, tá com os dois pneus estourados, aí... Você vai falar com o senhor o que aconteceu aqui, senhorita, não? Não, não, não. Ele disse que perdeu o controle, bateu, estourou os pneus e bateu no Renault ali. Estourado o pneu, né? Aí perdeu o controle. Aí bateu no outro veículo ali que rodou, ficou sentido contra a mão. Obrigado, sargento Carvalho. Sexta companhia de abendente. Sexta companhia. A abendente aí que tá aqui na cidade de Cabedelo, né? Ele chegou e com a sua visão de segurança, fez o quê? Parou a viatura pra sinalizar a área e evitar justamente, né, novos acidentes. O cidadão tá sendo medicado aqui com o ministro Sargento Carvalho, consciente orientado, procedimento sendo feito pela equipe socorrista de São Paulo. E aqui a gente foi colocado os cones também por parte do Sargento Carvalho, da Polícia Militar, justamente para evitar... É, que novas acidentes, é um rapaz aí, deve ser familiar de um dos envolvidos aqui. E aí, advogado, né? Tá chegando aqui pra acompanhar o procedimento, enfim, neste momento, né? A gente mostrando detalhe ao vivo pra todos os telespectadores da TV Arapuã, nesta tarde de quinta-feira, aqui em um dos viadutos que liga João Pessoa a Cabedelo e que fica em frente aqui ao acesso ao bolo do Jacarete. Deixa eu mostrar os veículos envolvidos. Vem comigo aqui, por favor, o meu querido Gilmar Vieira. Repetindo, o cidadão que está sendo medicado ali, recebendo os procedimentos, vinha pilotando este veículo quando um dos pneus estourou. E aí ele acabou perdendo o controle, batendo naquele outro veículo Sandero ali, ó. A gente vai ver ali que teve aí o... estourou o radiador, o traficou, rodou e parou no sentido de contramão aqui nesse viaduto. Vamos atravessar aqui, por favor, vem comigo Gilmar. Você tá conversando com o rapaz aqui? O motorista, o senhor é o dono aqui do Sandero, irmão? Tá aqui, até o telefone mostrar aqui, muito óleo na pista, muito óleo aqui, você olha. Estourou o cárter do veículo do rapaz, o que ele acabou rodando. Muito óleo aqui na pista, ele acabou pisando, né? E aí você vê esse Sandero, placa de Santa Rita, o rapaz tá aqui, proprietário do Sandero, tá aqui conversando com ele. Mas tá tranquilo, conceito orientado, né? Apenas danos materiais, como você vê aí nas imagens do nosso Gilmar Vieira, o Pantera Negra da TV. Isso aqui é óleo, proveniente do kart do motor do veículo Sandero, que estourou. E aí está espalhando, isso é muito perigoso. Tem que jogar aqui areia, pode ser depois da retirada dos veículos, pra evitar que motociclistas, principalmente, passem aqui e derrapem na pista, provocando novos, mais acidentes aqui na região. Portanto, o motorista não quer falar, tá ali, no telefone a gente respeita. Enfim, graças a Deus, o cidadão tá ali, mais conceito orientado, dando os materiais que certamente serão ouvidos aí, serão resolvidos. E é isso aí. Com imagens do Pantera Negra, Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, o bonitão, pra TV Rapuã, a TV que a gente faz. Chama! Já é o vídeo.